A colisão foi registrada na esquina das ruas Oswaldo Aranha com a Silveira Martins do bairro Brasília, em Pato Branco. O veículo Jetta descia pela Oswaldo Aranha e o Gol seguia pela Silveira Martins, que é a via preferencial quando teve a frente cortada. Apesar da força, da energia desprendida na colisão no veículo Gol e o veículo Jetta, ninguém se feriu gravemente. O condutor do veículo Gol está dentro da ambulância, se queixando de dores no peito, provavelmente por conta da pressão exercida pelo cinto de segurança. E também o Dino, que é empresário do setor automobilístico aqui de Pato Branco, conhecido por todos nós, não teve ferimentos e contou aí como foi o acidente. Graças a Deus, eu estou bem e o Piazão também que estava no Gol, claro que está sentindo algumas dores por causa do cinto, né? Mas mais é o susto e o estrago, né? O mais importante é que nós estamos bem, eu e ele, né? E isso serve para a gente ter um pouco mais de cuidado. A gente já sai na segunda-feira com a cabeça cheia para ver o que vai fazer primeiro e a desatenção e é o que acontece. Agora isso serve de alerta, né? Para mim e para outros. Tu já imaginou o motoqueiro? Era fatal, né? Com uma batida desse tamanho. Verdade, né? Hoje, graças a Deus, o Itaí, o motorista lá do Gol também. E só dando os materiais, né? Que é o menor prejuízo sempre em um acidente. É, com certeza, né? Isso serve para a gente ficar mais alerta, né? Não sei, eu saí de casa, a cabeça quente... Sempre pensando no próximo compromisso. É, o que eu vou fazer e de vez em quando tu deixa passar. E tem vezes que não dá tempo de voltar atrás como hoje, de repensar. Não pode ser grávida e um acidente fatal, né? Então isso serve de alerta para mim e para todos. Dando os materiais de grande monta nos dois veículos.